Vamos lá, a minha sereneta! Ah, relembrando, João Mineiro e Marciano! Nesta lua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta sereneta Para ti, família amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu irmão O fereço de esta canção Nesta noite de morada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Foi que às vezes canto e chorar Amor Meu bem, se estás, meu filho A serra alto e fora Venha viver na janela Me abrace, me bebe, e agora Estrelinha do inferno Que brilha o fome na aurora A ti darei minha vida Tenho esperança querida Que será minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vive nos anos Você sabe, mulher, você sabe Assim que você sabe, mulher, você sabe Oso também que vive Com o mapa vocês Você sabe, mulher, você sabe Eu não falo Então é bom Eu eu, eu, eu Eu só Eu me hitch E eu Eu também